De 11 a 15 de setembro acontece a Feira Agropecuária, Comercial e Industrial e a Festa do Peão de Boiadeiro em Andirá, no Norte Pioneiro. E tem duas opções de caminhadas na natureza para o domingo, dia 15. Em Itaguajé, o trajeto é pelas margens do rio Pirapanema. E em Guarapuava, tem a caminhada da colônia Entre Rios. Mais detalhes sobre a programação e as inscrições, você confere no site ecobooking.com.br.